Olá, meu nome é Roger Menezes, eu sou coach de relacionamento e neste vídeo eu estarei abordando o tema Minha sogra não gosta de mim, mas antes quero dizer que aqui logo abaixo, nas descrições desse vídeo tem um link especial que dá acesso ao e-book grátis, A Chave da Sedução. Com esse e-book você vai conseguir constar qualquer tipo de mulher e não apenas isso, mas se tornar o homem ideal para toda a sociedade e não apenas para elas. E-book, A Chave da Sedução, vale a pena conferir. Veja bem, voltando a abordar o tema do vídeo de hoje, que é minha sogra não gosta de mim. Veja bem, só existe duas razões para que a sua sogra não goste de você. Ou você mudou como marido, certo? Você, quando namorava com a filha dela, ou quando se casou com a filha dela, você era uma pessoa e depois do casamento você se tornou um outro homem, um homem pior, um homem de comportamento negativo, seja ele qual for. Ou então, é porque o seu padrão financeiro caiu. O seu padrão financeiro caiu e você não pode dar mais uma vida financeiramente confortável para a sua mulher. Então, só tem esses dois motivos. Ou você mudou, ou você mudou como marido, como homem, o seu comportamento mudou. Quando você era namorado ou noivo, você era uma pessoa maravilhosa. E depois que se casou, você mudou o seu comportamento para um comportamento de natureza negativa, destruidora. Ou então, é porque ou você perdeu o emprego, ou porque você está ganhando menos no seu emprego, o seu salário baixou, ou alguma coisa parecida. Você não pode dar uma vida confortável para a sua mulher ou para a filha dela. Só tem essas duas razões. Você tem que estudar, analisar, qual é das duas razões que pode estar fazendo a sua sogra não gostar de você. Repito, só tem essas duas razões. Ou você mudou como marido, mudou como homem para pior o seu comportamento. Ou então, você não ganha mais dinheiro como você ganhava antes e não está podendo manter o padrão de vida financeira que tinha antes. Ou não está dando uma vida boa financeiramente, uma vida folgada para a sua esposa, ou seja, a filha dela. Tá bom? É isso. Analise qual das duas situações você está inserido. Gente, para aqueles que querem ter uma consulta comigo, aqui logo abaixo, nas descrições desse vídeo, tem o meu número de WhatsApp para maiores contatos. Gente, muito obrigado pela atenção de todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.